E no Congresso Nacional, dois temas devem movimentar a semana por lá. A apresentação do relatório da nova Previdência na Comissão Especial e a votação do crédito extra de 248 bilhões de reais para o governo pagar despesas obrigatórias. Assunto para a nossa repórter Selma Dias. Selma, bom dia para você. Com certeza vai ser uma semana bem movimentada aí, né? Sem dúvida, Carla. Bom dia a você e a todos. Olha, o crédito extra está na pauta de amanhã para ser votado primeiro na Comissão Mixta de Orçamento e depois numa sessão conjunta de deputados e senadores. Trata-se daqueles 248 bilhões de reais que o governo quer capitalizar para pagar as dívidas com despesas obrigatórias. Sobre a reforma da Previdência, aquele relatório que a gente estava aguardando para hoje só vai ser conhecido na próxima quinta-feira. Amanhã o relator Samuel Moreira tem reunião com governadores para decidir se mantém ou se retira estados e municípios da proposta. Na quarta-feira, a conversa será com líderes partidários, além de técnicos legislativos que estão ajudando a formatar, então, esse parecer. Ontem Samuel Moreira falou sobre essa proposta, adiantou alguns pontos, disse que pretende criar mais uma regra de transição para quem está prestes a se aposentar, né? E além das quatro já previstas na proposta original. Sobre o regime de capitalização, ele disse que a ideia é manter com alterações, incluindo, por exemplo, uma contribuição patronal, mas ele também deixou claro que se não houver consenso, essa parte pode sim ser retirada do texto. Essas são as informações aqui do Congresso. A gente vai continuar acompanhando essa pauta. E eu volto com você, Carla.